Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu Gente, semana passada não teve vídeo porque eu tava toda enrolada Mas o canal continuou normal, tá bom? E se você não recebe vídeo há muito tempo é porque o YouTube não tá te entregando os vídeos Então é só você entrar lá no canal e clicar em vídeos que vai tá tudo lá em ordem, tá bom? E hoje eu vou trazer um tema aqui que vocês pediram bastante Quando eu fiz aquele vídeo lá sobre as casas de swing, tá? Vou deixar aqui nos cards E vocês pediram muito pra eu falar sobre os puteiros, né gente? As casas de prostituição que eu já fui Independente se tinha quarto dentro ou não Enfim, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre os puteiros que eu já conheci Se você gosta desse tipo de vídeo aí sobre sexualidade, né? Sem nenhum tabu e a gente falando tudo abertamente Já se inscreve aí no canal porque, menino, aqui o negócio é babadeiro E claro, né gente? Antes de fazer o vídeo eu anotei, né? Separei os puteiros que eu já tinha conhecido e eu reparei que deu uma quantidade bem grande Então se não der tempo de colocar tudo nesse vídeo, eu vou dividir entre Rio e São Paulo, tá bom? Então vamos começar com Rio de Janeiro, já que eu moro aqui Quando eu fiz 18 anos, assim que eu fiz 18 anos, né? O Claudio já me levou no puteiro E assim, aqui no Rio, as casas de prostituição não entra mulher com cliente, tá? Só pra constar, caso você tenha vontade A maioria das casas aqui não entra Então, tem alguns lugares aqui que são lugares que você sabe que são frequentados por garotas de programa Mas não é uma coisa, tipo assim, que você paga a hora ali no cartão com eles E aí você sobra pro quarto, igual é em São Paulo, por exemplo É uma boate e aí você sai dali com a menina Ali não tem quarto e no caso eles não têm envolvimento, assim, com o que ela tá cobrando e etc Mas eu chamo de puteiro, gente, do mesmo jeito Porque a gente entra ali e a gente sabe o que que é, né? Holidense, striptease, tudo isso Ele só não ganha no programa, mas ganha no bar, na entrada, enfim E o primeiro puteiro que eu entrei na minha vida foi o Barbarella Que ficava em Copacabana Era uma boate bem tradicional, muito antiga Inclusive tem até naquela música do Cazuza, né? Só as mães são felizes e ele fala sobre o Barbarella Bom, gente, lá eu fui talvez umas duas vezes só Então eu não tenho muita memória, tá? O que que me marcou? Tinham várias mesas, assim, pra sentar Igual um restaurante, não era tipo uma balada pra ficar dançando Igual são algumas outras Não tinha um polidense, mas tinha um palco onde as meninas ficavam rodando lá num negócio Parecia muito com uma argola, assim Elas ficavam lá rodando na argola Não era bem um polidense, mas era bem interessante Então as meninas dançavam ali As meninas, pelo que eu entendi, elas entravam de graça na casa Até um certo horário, mas se ela fosse sair, ela pagava um valor Pagava o valor como se fosse cliente Então normalmente quem pagava esse valor Era o próprio cliente que ela tava saindo ali, entendeu? Então, tipo assim, essa era a facilidade que eles davam pras meninas Elas só pagavam se elas fossem sair dali com o cliente, entendeu? No caso, antes do horário Se elas saíssem, tipo, quando a boate fechasse, alguma coisa assim Aí não pagava, tá? Eu já paguei na entrada, como eu entrei como cliente Já pagava o valor ali na entrada, tá? Não me lembro quanto era Talvez 100 reais a entrada Não me lembro, era um negócio assim E aí, saindo dali, eu já fui conhecer as outras boates de Copacabana, tá? Então eu fui na Tchocolina Hoje em dia mudou o nome Nossa, gente, eu tô me sentindo uma idosa Também, né, gente? Isso já faz 7 anos Então me dá uma folga aí Não vem me zoar, não Na época tinha essa boate de Tchocolina também Que também tudo fica ali muito perto, tá? E aí meio que eu já fui conhecendo as boates ali de Copacabana Então Tchocolina é a mesma coisa A menina entrava, não pagava Só pagava se sair Depois, com o tempo que eu comecei a frequentar mais Copacabana Eu conheci as boates mesmo Que era lugar, tipo, de dançar e som alto E, enfim Então eu conheci a Dotivita Que ainda existe, tá? A Calabria também existe E foi a pior que eu conheci, na verdade A Dotivita eu achei mais divertida Porque é uma vibe bem embalada Tem os camarotezinhos As meninas ficam ali dançando Eles dão drink pras mulheres Mas... Eu não recomendo beber a vodka de lá, não, gente Mas, enfim Eles dão drink As meninas entram grátis Os homens eu acho que pagam 50 reais Um negócio assim E lá não tem essa coisa de tipo assim Ah, você é garota de programa E você não paga E daí tem... Enfim Qualquer mulher lá não paga a entrada Dependente se você é garota de programa ou não Se um dia você for lá conhecer Só pra dançar Se divertir Você não paga a entrada Né? Eles só fazem exigência de estar de salto Um negocinho Tem negócio de dress code, gente Rio, São Paulo Tem essa coisa de dress code Em qualquer lugar que você vai Seja balada normal Seja ponteiro Qualquer lugar que você vai Tem isso, tá? Inclusive, isso é um índice Você não pode ir naia de bermuda Chinelo Essas coisas Então, assim A Dotivita é um lugar que eu gosto bastante Eu vou até hoje Me divirto bastante lá E, inclusive, eu fui semana passada lá E a Calabria, não A Calabria eu conheci Tipo assim, meio que fim de noite Ah, vamos Já tinha conhecido umas meninas lá e tal E elas me falaram dessa Calabria Eu fui lá, gente Mas, assim Eu achei horroroso É uma música horrorosa Fede a cigarro Porque as pessoas fumam lá dentro Então, tipo assim Você vai com o cabelo Como belíssimo Cheirosíssimo E sai com o cabelo todo fedido de cigarro Então, assim Eu não volto mais Não gosto de lá Não me sinto à vontade É bom, né, gente Antes de conhecer É bom Porque aí já fica sabendo das situações Mas Eu não gostei Não me diverti Muito apertado Enfim Foi a única que, na verdade Eu não gostei, tá? E também tinha uma outra boate Ali na Princesa Isabel Tinha a Atlântica E a Princesa Isabel, né? E ali bem no iniciozinho Da Princesa Isabel Tinha uma boate Que eu não lembro o nome Porque eu entrei muito na louca Eu e Cláudia entrando na louca E foi muito engraçado Porque foi a primeira prostituta Que eu me interessei, assim E fui conversar com ela E aí na conversa, gente Eu brochei total E tudo que ela falou ali Eu fiquei com trauma de prostituição Na primeira vez Porque eu achava que era aquilo ali Que ela falou Mas não, né, gente? Tem vários tipos de situações Vários tipos de experiências diferentes Então cada prostituta Vai ter uma vivência muito diferente Vocês veem aqui no meu canal Que eu já entrevistei várias E elas têm uma experiência Nesse mundo muito diferente E essa menina em específico Ela tava tendo uma experiência péssima E assim Ela desabafou comigo Porque eu tenho essa coisa, né, gente? As pessoas desabafam Então ela falou Que tava passando necessidade Que tava com um filho na Nanã Que não gostava de fazer aquilo Que fazia só porque precisava E aí, menina Aquilo foi me dando uma depressão Eu não senti Obviamente eu não senti tesão nenhum Uma dica pra você Que é garota de programa Mesmo que você esteja passando Por uma situação difícil Quando você entra no trabalho Você finge demência Você não confunda cliente com amigo Porque é muito complicado, gente Isso brocha a pessoa total E ninguém vai sair com você por pena Pena não causa tesão E a prostituição Querendo ou não Você tá querendo sexo Você tá querendo se divertir, né? Então ali, ok Eu acabei, né, ajudando menina Desabafar e tal A gente conversou Mas eu acabei não saindo com ela Então talvez o objetivo dela De ganhar dinheiro Ela não conseguiu Exatamente pelo motivo De ficar falando muito Da vida pessoal dela A gente gosta, assim De saber da vida pessoal Da menina Se ela tem filho Inclusive, tipo assim A mulher que tem filho Normalmente ela mostra toda feliz As fotos Não sei o que E pá E é isso que a gente gosta, entendeu? De saber A gente gosta de saber Da sua vida pessoal Mas quando você tá penando Tipo assim Você tá visivelmente Odiando aquele trabalho E falando que tá passando fome Por isso que tá fazendo aquilo Gente, isso brocha demais Demais E eu acho que a pessoa Teria que ser muito psicopata Pra sentir tesão Assim no sofrimento humano Entendeu? Então já fica essa dica aí Então essa menina Me deu uma traumatizada Mas depois eu conheci outras meninas Que, né Que iam pra boate Se divertir e tal E aí fazer o programa E gostava, entendeu? Então assim Tem casos e casos Então aí Esse ciclo, né De Copacabana Se fechou Conheci todas as boates possíveis Que tem lá De prostituição, tá? Tem boates lá Que são bem luxuosas Que são baladas Que tem as meninas Boca e rosa E etc Mas Não é uma coisa assim Muito direta E Você não sabe Quem é o que Entendeu? Tipo Tem muita modelo Então você não sabe Quem é realmente modelo Só tá ali pra dançar E quem é a menina Que faz o book rosa Né Que tem por exemplo A Dash Que é uma balada Que eu amo Amo, amo Eu acho que é a balada Que eu mais me divirto Na vida Porque gente A música de lá Não Olha no Rio de Janeiro Só pra Né Quem não for A música aqui Não é muito lá Essas coisas Então quando tem um lugar Que toca uma música top A gente fica muito feliz Então essa Dash É uma balada muito legal É Eu não vou muito lá Porque é muito difícil De entrar Então eu só entro Quando tem alguém Que tem um conhecimento Lá É bem complicado Realmente de entrar lá Tá E eles escolhem A pessoa pra entrar Por aparência Uma coisa bem chata Mas assim Deu pra ser Entra lá dentro Todo mundo é muito legal Todo mundo é simpático Conheci pessoas muito legais lá Mas Tem umas meninas lá Assim que fazem book rosa Normalmente são as meninas Que ficam no camarote E tal Enfim Tem Mas não é explícito Igual nos outros lugares Tá Então por isso Eu não sei se essa daí Vai contar pra lista Por quê? Porque boates como a Dash Tem várias Tem a Vitrine Tem a Wynn Tem a Lalu Enfim gente Todas essas boates Da Barra da Tijuca Essa Dash Específica Fica em Copacabana Mas todas elas são iguais São baladas Muito luxuosas Que às vezes tem uma menina Que faz book rosa Entendeu? E aí Se o cara chegar nela Ela já manda o papo Ó, você quer? Vamos Mas não é de grátis E vai ser muito caro No mínimo mil reais Tá bom? Mais ou menos nesse esquema E tem a Tipo assim A O ruteiro mesmo De luxo Que é A Centauro Que fica em Ipanema Eu nunca fui gente Porque não entra mulher lá dentro Inclusive Teve um seguidor meu Que eu conheci A gente acabou virando amigo Ele até gostava muito De ir na Centauro E falou Vamos lá Isso aqui Eu falei Meu querido Eu não entro Aí ele tentou Desenrolar com o pessoal Mas enfim Não conseguiu E realmente Esses puteiros Mesmo de luxo Porque aí é um puteiro Você vai lá O preço é fixo O quarto é lá dentro Entendeu? É outra história Esses não pode entrar mulher Mas por exemplo Quando eu ia na casa de swing Tinha um DJ Que tocava lá na casa swing Que começou a trabalhar Num puteiro bem legal Que ficava na Barra da Tijuca E aí a gente Eu né E o Claudio A gente ficou perturbando Ele pra poder ir lá E ele falou Que conseguia fazer a gente entrar Mesmo Gente Mesmo ele avisando Por segurança Que a gente ia lá Enfim Quando a gente chegou lá Ainda deu problema pra entrar Teve que ligar pra ele Ele ia lá na porta Pra gente poder entrar Então assim Não foi fácil Mesmo com ele avisando Esse puteiro E transar E transar em casa E transar em outro lugar Mas às vezes que eu fui lá Transei dentro da casa Mesmo No quarto de lá Que são quartos muito bons Gente É quarto tipo de hotel Não é Não é essas coisas Cabine Aquela coisa apertada Não é nada disso É um quarto grande Com a cama de casal Com o banheiro Com tudo Sabe? Bem bonito mesmo Lá é muito bonito Tem polydance Tem tudo Música legal Assim Mais ou menos Às vezes tem uma bandinha lá Que fica mais ou menos Mas assim Música maneirinha Nada demais Não fica tipo Só aquele funkzão Vamos dizer assim Tem de tudo As meninas são bem bonitas Em média Tá gente O médio preço do ar Tipo 300 reais A hora Não sei como tá agora Tá bom? Copa cabana é muito relativo Tá gente? Porque como não tem preço fixo Tem menina cobrando De 100 a 800 reais A hora Então assim Por isso eu não coloquei Uma média pra vocês Tá? Mas essas boates Que tem um preço fixo Normalmente Você já sabe qual preço Não sei se o Pérola Negra Ainda tá nessa vibe Tá gente? Eu acho que não Porque Isso meio que Dá uma espantada Entender que as mulheres Gostam de trabalhar Com mais liberdade Cobrar seu preço Enfim Talvez eles estão cobrando Só o quarto E claro né gente Eu fui um puteiro Muito ralé Por exemplo Eu tenho um pessoal De motoclube Que faz Um churrasco Em um puteiro Em cascadura Eu acho que é cascadura Tá gente? E aí Eu entro Por quê? Porque eu estou O pessoal do motoclube E aí O nome desse puteiro Eu acho que é 77 Que é tipo A estrada 77 Tem uma placa assim É bem ruim Mas assim Todas as vezes que eu fui Eu me diverti Pra caramba Porque vai com os meninos Zola caralho Tinha meninas bonitas Quando eu fui Tipo umas duas meninas Bonitas Enfim Você encontra Entendeu? E o preço Bem baratinho Tipo 150 reais Uma hora Bem barato E assim Os quartos Não são legais É uma vibe É uma outra vibe Entendeu? É o que eu falo Gente A gente não pode julgar Porque tem público Pra tudo E tem menina Pra todos os públicos Então Eu gosto muito De ver Esse meio Da prostituição Em geral E obviamente Né gente A gente não podia falar Do Rio de Janeiro Sem falar Na Vila Mimosa Que muita gente Me pergunta O que é isso Quem não é daqui Muita gente Me pergunta Gente Vila Mimosa É um bairro De prostituição No Rio de Janeiro Que fica na Praça Bandeira Entendeu? É um bairro inteiro De prostituição Vocês imaginam Então assim Tem uma rua ali Que é perto da rua Ceará Você entra ali Você vai direto Você para Tipo Num verdadeiro Caos É tipo O inferno Eu acho que Todo mundo que reclama Da vida Devia dar uma passada Por lá Pra ver A situação Gente É muito difícil Muito precário Então por isso Do mesmo jeito Que eu apoio A liberdade Da pessoa Se prostituir Tranquilamente Não ter preconceito Eu também Não posso ficar Glamorizando A prostituição Como se toda A prostituição Fosse muito linda E muito bela Não gente Vila Mimosa É um troço Absurdo É horrível Horrível Muito homem Bêbado Muita droga Que lá tem Rola muito Tráfico Também Como é um bairro Como é uma rua Muita gente mora ali Então Não é um bairro Onde só tem boate Não Tem boate Tem puteiro Tem boca de fumo Tem casa Então assim Mistura Criança Correndo pela rua Com mulher pelada Com pessoa vendendo Cocaína Gente Olha É o caos É o caos Já fui lá várias vezes Porque ali na rua Ceará É onde fica todos os bares de rock E bem perto da Vila Mimosa mesmo É onde fica a sede do motoclube Abutres Que é um motoclube que eu gosto muito Que eu sempre vou nos eventos Então sempre que eu ia lá no Abutres Ou que eu ia na rua Ceará Eu ia lá na Vila Mimosa Porque eu gosto Eu gosto do caos Gente Eu gosto de ver o caos Pra mim aquilo ali É a realidade muito pura E não só ali naquela rua Onde tem todas as boates Ali se você andar Um pouquinho mais pra frente Da rua Ceará Tem o ponto das travestis também Que elas ficam na rua Né E é um ponto bem grande Gente É uma rua assim inteira De meninas que ficam ali também Que são as transexuais Não se mistura as trans Com as mulheres cis Né Em Copacabana mistura Tá Então já fico sabendo Copacabana mistura Homem e garoto de programa Mulher cis Mulher trans Mistura tudo Mas normalmente é separadinho Tá Por exemplo No bairro da Glória Glória fica perto da Lapa Tá Pra quem não conhece Ali também tem a rua Das travestis Já fui lá também Saí com uma Não deu certo Porque ela cheirava cocaína O pinto não funcionou Mas assim Já fui lá também Então Gente Onde tem putaria Eu tô indo Claro né Eu podendo entrar Que eu não vou ficar Lá me humilhando Pra Centauro Pra deixar eu entrar Que eu não sou nem maluca Inclusive se você for dona Da Centauro Estiver vendo esse vídeo Pelo amor de Deus Deixa eu entrar Porra Tô pagando igual todo mundo Pelo amor de Deus Enfim gente É realmente Como eu imaginava O vídeo ficou gigante Porque gente Porque é muito puteiro E em São Paulo Também vai ser muito Então Vou deixar pra fazer a versão De São Paulo Num outro vídeo Vou até gravar agora Tá Mas vou postar Em uma outra Outra ocasião Pra não ficar Um podcast Né Porque eu gosto De fazer vídeo grande Mas podcast é sacanagem E esses foram Todos os puteiros Que eu conheci aqui No Rio de Janeiro Tá Ainda falta alguns Tipo Paris Café Quero muito conhecer E A Centauro Que são os dois Que eu quero conhecer Que eu não conheci ainda Mas se eu conhecer Eu faço um outro vídeo Aqui pra vocês Falando de outros puteiros Tá bom E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo Curta aqui E quem gosta de todo o conteúdo Se inscreve no canal Que toda sexta-feira Tem vídeo novo pra vocês E às vezes as quartas-feiras também Beijinho Tchau, tchau